E voltamos com mais uma gameplay, dessa vez pra trazer Warhammer 40k Gladius, que é um RPG em turnos, no mesmo estilo de Civilization, com facções do universo de Warhammer 40k. Eu vou tá fazendo aqui o primeiro vídeo dessa série, que possível série, não sei se eu vou trazer pro canal, tá? Com os Space Marines, galera. Tem várias facções, tá? Adeptos Asororitas, são mulheres, Adeptos Mecânicos, Astra Militarum, Chaos Space Marines, que são do caos, os Eldari, Necrons Ox, tem uns robôs aqui extremamente roubados. Tiranides, que são aqueles tipo Zergs do universo Warhammer 40k. Se não me engano, os Zergs foram inspirados nos Tiranides ou em Starship Troopers, comentem aí. E eu vou tá jogando com os Space Marines, que o Imperador ordena, galera. Simbora. Os Space Marines, eles não usam comida, eles usam só uma parada chamada requisição. E eles têm uma habilidade chamada Fortress of Redemption, que eles ficam tacando uma fortaleza no chão pra coletar recursos. Eu não vou tá mexendo em nada, tá? Dificuldade médium. Sargento, eu vou deixar do jeito que tá, eu não sou um expert em jogos do tipo, eu sou bem ruinzinho, by the way, galera. Então eu peço que vocês me perdoem se eu fizer no Beast, tá? Vamos jogar aqui e simbora. Gladius Prime was a bastion of humanity, newly colonized. A suitable base for our chapter to rebuild and recruit. We Space Marines raised our fortress here. Grew strong again. But the Orc invasion brought a warp storm that cut off our Emperor's light. And the dread Necrons crawled from the earth beneath our feet. War was on all sides, yet we are the Emperor's chosen. We do not dread the dark, or quail at the relics of old. Terror is for those who oppose us. We know no fear. Meu irmão. Beleza. Vocês viram a história do planeta, né? Basicamente, esse é um planeta que teve muitos conflitos e... E a gente tem que brigar por eles. Umas coisas interessantes sobre esse game que eu acho muito legal. Ele tem umas mecânicas que são só pra matar a gente, basicamente. É menos pensar e mais tiroteio aqui. Por exemplo, o Wire Reed, que é essa erva vermelha aqui. Isso aqui dá dano. E dá energia se eu construir em volta. Aqui tem um lugar secreto de Adeptas Sororitas. Locais sagrados com relíquias e armas. Não sei como explorar. Não sei como explorar isso aqui. Foi mal, quase arrotei. Grox, uns animais aqui. Eles não usam comida, mas eles usam requisição. Os nossos Space Marines, né? Necron Tomb, que também tem relíquia pra pegar. Vamos ver. Onde é que a gente começa? Eu preciso de requisição, galera. 10, 30, 20... 40, 20, 20... Nossa, esse aqui é muito melhor. 40, 10... Esse aqui é o melhor de todos. Volcanic. Eu vou ganhar muita requisição construindo neste lugar aqui. Eu vou ganhar 15 por turno. Maravilha. Seguinte, eu vou começar a exploração com os nossos Space Marines. Vamos vir pra cá. Volcanic. Vamos vir aqui nesse lugar aqui. Dá pra explorar essa ruína aqui. Por enquanto, eu não tô conseguindo explorar a ruína. Eu tô parado aqui, mas não tô conseguindo explorar nada. O que que a gente constrói primeiro? Vamos lá. O certo seria construir um refeitório, não é? Mas eu não tenho um lugar válido pra construir, galera. Eu vou ter que comprar alguma coisa aqui pra construir um refeitório. Vamos comprar isso aqui. Beleza. Beleza. recrutar heróis. Vai ser a primeira coisa que eu vou estar pegando, esse reclusion. Depois eu vou estar fazendo um refeitório. E vou estar, talvez, recrutando um capitão logo de começo, que é um personagem. Essa Fortress of Redemption eu ainda não posso usar porque eu não tenho nenhum recurso pra pegar. Vamos passar o turno. Ok. Recebemos uma missão aqui pra usar a Fortress of Redemption. Mas não tem inimigo pra gente lutar por enquanto, não. Vamos vir pra cá com os nossos Space Marines. Tem alguma coisa pra cá? Não. Aqui é a parede do mapa. Saquei. Ou aqui pra cima tem recurso, galera. Ruínas of Val. Vamos jogar aqui. Vamos jogar aqui. Pronto. Esse recurso já é nosso. Nossa, já tem inimigo aqui. Ok, legal. Beleza. A gente vai capturar essa ruína aqui. Tem inimigo aqui também. Esses aqui são milis. São bem fortes. São Pox Walkers. Caramba, eles têm muita vida. Ok, eu vou ter que andar junto, tá? Um dos segredos de conseguir ganhar early game com esse jogo aqui, com esses Space Marines, é ficando junto, cara. Space Marines, são bem... Eles podem ser facilmente destruídos se eles forem flanqueados. Vamos lá. Vamos destruir esse portal aqui. Saem inimigos desse portal, merda aqui. Pode sair um bicho chamado Umbra, que é extremamente poderoso, né? Vamos lá. Ah, peguei uma Lightning Gauntlet. Peguei um item. Olha isso. Mas eu não tenho nenhum herói ainda. Eu não tenho nenhum herói pra usar. Provavelmente eu vou usar no Capitão. Na unidade heróica que a gente vai recrutar. A minha cidade está fazendo o quê? Cidade. Refeitório, por favor. Refeitório vai ajudar a conseguir requisições. Vamos lá. Olha só os caras flanqueando a gente aqui. Sujeira, hein, galera? Aqui tem mais um Shard of Wall, que é um negócio pra gente pegar. Vou destruir aqui. Piu! Beleza. Eu vou manter meus personagens juntos, tá? Ah lá, conseguimos. A gente tem que ganhar 20 de requisição por turno. Tô ganhando 15. Olha. Olha. Nada mal, né? Nada mal. Nada mal mesmo. Vamos vir pra cá. Tem que matar os inimigos aqui, galera. Senão eles só vão recapturar o que a gente pegou. Não adianta. Bom, quem estiver chegando no vídeo, aquele dedão no like pra ajudar, mano. E comenta. Você curte o universo Warhammer 40k? Mais do que o medieval? Ou... Sei lá. Eu gosto do universo Warhammer 40k mais do que o medieval. Vamos lá. Vamos acabar com esses Zenos aqui. Vai demorar um pouquinho, mas vamos acabar com eles. Manter os dois Space Marines os babalhão juntos é... É a melhor estratégia que a gente pode ter no começo. Esse aqui vai apanhar pra esses dois, mas a gente consegue fazer alguma coisa. Vamos lá. Ó, correu. Toma. Eles se curam quando eles batem na gente. Reclusion foi construído. Eu vou vir pra cá. Olha só. Exploramos um pedação aqui. Já toma tiro, otário. Vai morrer. Cara, esse inimigo é forte, hein? Meu amigo. Tá. O que eu deveria recrutar agora... Fazer agora, né? O Reclusion, não é? Obviamente, eu deveria fazer o Reclusion. Deixa eu pensar aqui. Acho que o Reclusion é a melhor construção pra fazer. Logo de cara eu vou ganhar produção, influência e lealdade. Isso vai me ajudar a ter os heróis no começo e me dar bem. Eu vou fazer a Frag Grenade, que é a granada Frag. Ela é muito útil. A gente vai usar essa granada pra matar infantarias. Fora isso, a gente só tem que sobreviver aos inimigos aqui. Quando a gente pegar a Frag Grenade... Opa, consegui. Consegui a requisição que eu precisava. Tiro. Esse jogo é tão legal, mano. Não são todos os jogos de Warhammer 40k que eu tenho vontade de jogar. É... Vim 15 Tomate, por exemplo, é um jogo que eu não tenho muita vontade de jogar. Eu já assisti umas gameplays, eu fiquei pensando... Né, não tem vontade, não. Talvez fosse legal trazer pro canal, mas não dá vontade. Eu queria um jogo de Warhammer 40k que fosse igual o Total War, mas que não fosse... Que tivesse... Como é que eu posso dizer? Que tivesse... Não tem como fazer muito igual o Total War, né? Agora que eu tô pensando... Eu queria que ele fosse... Parecido com o Dawn of War, sabe? Que ele fosse igual o Total War, mas que ele tivesse mecânicas de cover e várias coisas que o Dawn of War, que é o antigo, tem. Aqui a gente tem um artefato, galera, que aumenta a nossa vida se a gente pegar. Tem que ficar na... Só que pra pegar esse artefato, ele tem que estar sobre nossa posse durante todo um tempo. Aqui tem um bastião secreto, que eu não sei o que fazer. Talvez seja um... Tipo, uma base... É uma base de inimigos. Talvez eu tenha que destruir. Um bastião imperial. Vai ser difícil destruir aquilo com essas unidades aqui. Né, vamos ter que dar um... Vamos ter que esperar. Aê, pronto. Pegamos a Frag Grenade, que vai ajudar a gente a matar infantaria. Nem adianta gastar essa granada com o Portal, que o Portal não vai morrer. Só tiro pra ajudar nesse Portal aqui. Chose Research. Vamos ver aqui. O Chaplain... Eu acho que é o herói mais forte que a gente pode pegar, não é? Vamos pegar ele. O Chaplain é mais forte que o Capitão, que é o herói do começo. É bom ter um Chaplain pra gente recrutar aqui. Eu tenho que adquirir os tiles que dão requisição, que são esses aqui. Então, talvez eu... Não sei se depois de construir isso aqui... Talvez o Apothecarion pra poder recrutar gente. Vamos fazer um Apothecarion pra recrutar gente. É isso. Morre em Portal. Acabou. Eu não sei se eu vou direto pra cá... Ou se eu... Eu vou vir direto pra cá. Vamos vir aqui. Putz, tô mentindo. Desgraça. Vamos pegar o... O artefato aqui. Pronto. Pegamos o artefato. Agora só no próximo... Eu queria... Eu queria atirar, mas eu tomei o Overwatch da torre ali. Droga. Daqui a pouco eu vou poder utilizar mais um Fortress of Redemption. E eu vou poder me salvar dessa torre aqui. Cara, a torre tem muita vida. Eu não vou conseguir matar essa torre. Eu acho que eu não vou conseguir matar essa torre, não. Eu vou até me mover pra longe pra matar quem tá aqui perto. Porque a torre vai ficar ali. Já tô até vendo, doido. Vamos lá. Nossa, eu tomei mais tiro. Ih, chegou aqui um Slaver. Esse bicho é muito forte. Ele controla a mente do personagem. Eu acho que é bom recuar. Sinceramente, é uma boa recuar. Vamos recuar. Não vale a pena brigar por esse recurso aqui que a gente mal pegou. Porque a gente vai apanhar. Vamos recuar, encher a vida. Vamos segurar esse recurso aqui com a nossa torre aqui. Pronto. Dá pra segurar, eu acho. É um recurso que dá pra gente segurar aqui. Deixa eu só ver uma parada aqui no OBS. Tá gravando normal. Por um segundo, achei que o OBS tivesse dado uma bugada. Mas vambora. OBS me trola menos hoje do que ele trollava antigamente. Inclusive, toda vez que o OBS vai atualizar, eu tenho medo de atualizar. Vai que eu perco tudo. Vou atirar ali na base. É um perigo ter aquela aquela pastilha imperial ali. Ela não pode existir. Deixa eu vir pra cá. No Outpost a gente se cura mais. Pronto. Você vai se curar. Vem pra cá. Oh, não. Cudeu. Vou jogar granada, então. Olha isso, mano. Eles estão bem no meio das árvores. Vai morrer uns três. Começou a dar uma destravada, mano. O OBS tá normal. Isso é por causa... Isso é o jogo mesmo que fica dando uma destravada bizarra. É, voltou ao normal. Eu não sei por que que o jogo dá essas travadinhas, tá? Desculpa, galera. O PC... O PC vai morrer. Tá, vamos lá. Vamos recrutar um capitão. O capitão vai auxiliar na nossa... na nossa treta aqui. Vou comprar o Tile de 40%. Depois. É isso que eu preciso. Ahn... Vambora. Uma luta! Ah, tô... Tô full HP ainda. Esses inimigos aqui não são muito fortes, né? Eles dão um porradão. Eles se curam um pouquinho, mas a gente é muito mais resistente. Ahn... Eu vou atacar... Aquela bastilha ali. É muito cara. O early game desse jogo, se você fizer coisa errada, galera, eu... Eu pude perceber isso jogando, sentindo a pele. Fiz merda, perdi. Tipo, eu cheguei longe, mas eu não tinha condições de me defender dos meus inimigos. Eu não tinha unidades pra me defender deles. Então eu tomei uma surra. Eu vou liberar o Chaplain, mas eu não... Acho que eu não vou conseguir utilizar o Chaplain no começo. Ele é até forte, mas eu não vou conseguir usar ele agora, não. Hum... Vamos só capturar aqui o que tem que capturar. O Chaplain dá nem pra comprar. Precisa de... requisição. Vamos atacar aqui. Pra onde será que foram os inimigos, hein? Oxi... Beleza. Puta merda, galera. Eu preciso da habilidade de... enxergar o que tá na frente. É global alguma coisa que eu consigo enxergar... Eu tenho visão do mapa todo. É a Orbital Scan. É essa parada aqui. Vamos pegar os Assault Space Marines. Que eles... são bem roubados. É sacanagem, hein? O jogo... Meteu a gente numa furada agora. A gente vai apanhar. A gente vai apanhar aqui. Continua atirando na fortaleza. Olha, eu acho que se eu voltar... Eu volto aqui. Uso aqui a parada de... Pra ficar quieto aqui. Eu quero encher minha vida com esses personagens aqui. Eu tô com medo de morrer, jogo. Meu medo de morrer é maior do que minha vontade de matar. Ok. Eles tão perdendo na trocação. Eles tão perdendo. Eles tomaram Overwatch. São fortinhos, hein? Esses inimigos. Granada. Acho que morreu. Caramba. Morreu. Esse inimigo é forte. Mas morreu. Atira na bastilha ali. Pra um early game... Feito tudo mais ou menos certo aqui do meu jeito, né? Tá mais difícil que Civilization, não tá, galera? Quem aí joga Civilization comenta se esse jogo tal não tá difícil. Eu não sei se eu recruto o Chaplain. Ele custa três de requisição. Eu vou botar pra recrutar o Chaplain também. Não, peraí, peraí, peraí. Não, não vou botar pra recrutar, não. Eu vou... Eu vou ter que... Talvez recrutar outras unidades. Não ele. Eu quero os Space Marine da motosserra. Caramba, bicho. Tô no meio das árvores, cara. Leave me alone, man. Ah, eu vou ter que... Eu vou atirar. Eu não tenho escolha aqui. Eu tenho que atirar nesses caras aqui. Deixa eu vir pra cá, pro lado. Tô flanqueando, hein? Umas táticas aqui ousadas aqui. Vamos lá, capitão. Cadê meu capitão? Aê, meu capitão. Vamos lá, capitão. Vamos pra cá, capitão. Vai levar um tempo pro capitão chegar lá em cima, galera. Vamos pegar aqui a habilidade dele mais forte. Power Strike. Talvez não seja melhor, tá? Sinceramente. A de cura talvez seja melhor. O capitão é tanque. Você bota ele na linha de frente. Ele se cura. Beleza, mete tiro aqui. Destrói a Bastille ali. Pronto. Menos o inimigo escroto. Menos o inimigo chato. A gente até upou de nível ali, hein? Ó. Ok, eu tô com vida baixa. Mas eu consigo matar esse bicho aqui e avançar. O começo é difícil, galera. Mas a gente consegue. Tactical Face Marine. Eu quero o Marine da Motosserra. É ele que eu quero. Eu vou recrutar uns dois marinhos da Motosserra. Hum, eu tenho que construir energia. É. Generatórum depois. Depois que eu comprar o negócio aqui eu vou fazer um Generatórum. Esses Slavers, por enquanto, não estão dando trabalho pra gente, não. Eles nem atacando tão porque eles estão com medo, provavelmente. Vamos vim cá pra frente. Vamos atirar ali. Atira nos Slavers. Piu! Toma chuva de laser na cara. Cara, a gente vai demorar a chegar um pouquinho, mas quando chegar a gente vai arregaçar, hein? Vamos lá, Capitão. Ah, tem como equipar a Lightning Gauntlet nele, que é essa luva aqui. Aumenta o dano do próximo melee ataque. Ok. Não é do melee ataque geral, é do próximo. Beleza. Eu podia produzir mais um Capitão, né? Mas acho que não. Acho que um só tá bom. O Capelão, o Chaplain, ele é bom pra buffar. Ele consegue aumentar o dano de todo mundo que tá em volta e talvez seja muito bom pra mais tarde. Deixa... Acho que eu vou recrutar mais um... Não, aí já vai suprir o tanto de população. Se eu perder alguém aqui em cima, eu recruto um carinha... um carinha novo. Ah, meu Deus do céu. Aí, Assault Space Marine. Esse eu quero. Esse eu quero. Vamos lá. Recruta uns dois. Vamos lá. Como é que tá a população? Então... Cinco... Não. Vamos lá. Pera aí. Seis. Tá bom. Não recruta o outro, não. E a energia precisa ser... Bufada aqui, né? Estamos ficando sem energia, doido. E acho que eu vou fazer um... negócio de refeitório aqui, que é o mais forte. Acho que eu vou recrutar mais um Assault Marine. Vou recrutar mais um Assault Marine. Esse aqui de... De porradaria. Ah... Vamos vir pra cá. Boa. Matei um Carrapato Voador ali. Nossa, parece um Carrapato Voador mesmo, né? Agora que eu me liguei. Vamos vir aqui pro Outpost, que a gente liberou. Agora não tem mais bicho atirando na gente ali do outro lado. Ai, aleluia. Corre pra cá. E... Passa o turno. Esse cara aqui vai morrer. Não tem o que fazer. Esse cara tá morto. Ah... Eu não vou recrutar nada na cidade, não, doido. Só passa. Ah, tecnologia. Maravilha. Ah... Hum... Devastator Space Marine. A gente precisa deles. Esses Space Marines Devastators, eles matam unidade tipo essa daqui. Com... Com muita armadura, voador. Uns bichos roubados desse aqui. Oh, capítulo 2, heresia. Oh, capítulo 2, heresia. Recrutar um librarian e... Caramba, mano. Será que eu consigo recrutar um librarian? Eu vou perder um desses caras aqui, galera. Nossa, não tem nem o que fazer. Eu vou cair fedendo. Olha isso aqui, robô. Caralho. A quantidade de inimigo. Eu acho que eu vou desbandar isso aqui. Pronto. Dá desbande nesse cara aqui antes que ele morra. Ou ele vai morrer, não tem o que fazer. Será que eu consigo matar esses inimigos aqui? Que aí o... Vamos lá. Toma! Porque se não tiverem visão do cara ali, ele... Acho que ele não morre, não. Eu acho que o cara não vai morrer. Tem uma teoria. Eu acho que ele não vai morrer. Tomara que ele não morra. É a minha... Minha teoriazinha. Vamos recrutar um outro aqui. Vamos lá. Não mata ele, por favor. Vai embora para o outro lado. Ninguém matou ele. Cara, que sorte. We got lucky, galera. Vamos curar esse cara aqui. Curar esse cara aqui. E começar a atacar com o capitão. Capitão. Joga uma frag aqui. Frag out! Menos 6, 6. GG. Aquele portal eu vou precisar de ajuda. Mas o resto eu consigo arregaçar com o capitão aqui. Deixa eu ver se tem... Coisas para a gente pegar aqui de recurso. Nossa, tem bastante, hein? Aqui é nosso? Rapaz, eu vou pegar aqui. Vamos lá. Aqui eu não tinha pego ainda. Pronto. Pronto. É nosso. Energia. Energia no próximo turno. A gente meio que recuperou o que estava precisando de energia. Vai recuperar de novo. Vamos passar o turno. O que o jogo está me mandando fazer? Ah, eu tenho que capturar outros tiles, né? Vamos capturar esse daqui do lado. Pronto. Por favor, não mate o Space Marine que está sozinho. Deixa ele vivo. Cacete. Vamos dar aquela recuada? Aquela recuada estratégica? Eu acho que a melhor estratégia é dar uma recuada aqui, não é? Vamos bater. Pronto. Mata uns aqui. Aí espera um pouco. Nada, nada. O Chaplain seria muito bom aqui. Mas eu vou guardar. Não vou recrutar nada, não. Vamos lá. Não deu dano nenhum, mano. Zero, dois. O Capitão é muito forte. Ai, 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 ai. Eu poderia usar isso aqui para dar dano, mas não sei se vale a pena. Vamos dar um dano aqui. Pum. Os caras ficam se regenerando, mano. Isso me irrita. Vamos continuar se curando aqui para... Para a gente poder ir para cima dos caras com uma porradaria. Hum, peraí. Peraí. Tem uma parada que eu poderia construir aqui. Reclusão. Eu não tenho um assimilatório, né? Seria para poder ganhar influência, droga. Eu não fiz, né? Matam em mim, otários. Eu quero construir esse portal aqui, galera. Último dos portais. Eu meio que estou curado, né? Eu meio que estou curado aqui. Vamos vir direto para cá. Tem você para cá. Para você poder encher o seu HP. Bate. Caramba, mano. Próximo turno eu vou estar quebrando a cara desse inimigo aqui. O jogo quer que eu produza librarians e tudo mais, mas eu não estou afim, não. Vou ter que... Vai demorar um pouco essa missão, hein, jogo. Fugiram. Boa. Quando o inimigo foge, é bom. Ahn... Ok. O Devastator Space Marine está fazendo. O Marine da Serra Elétrica já está aqui. Talvez eu mande ele cá para cima. Para ele dar uma explorada ali em cima. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui na parada de... Esse é um tático? Acho que eu vou deixar de fazer o tático e vou fazer mais um Assault. E vou fazer um Chaplain. O Chaplain é bom com milice. Ele é bom com os Marines da Serra, se eu não me engano. É bom com os Marines da Motosserra. Comprar o Tile aqui desse lado. Estou com medo de vir para cima e me ferrar, galera. É o que eu estou com medo aqui no momento agora. Vamos vir para cá primeiro. Atira. Será que dá para matar esse cara aqui? Beleza. Não tem ninguém. Cara, sobrou um maluco. Tá bom. Continua se curando aqui. Company Chapel, Fortress Expansion, Assault, Doctrine. Dormitórios. Já, já a gente vai precisar. Estou vendo aqui. Cinco de set... Já, já vai precisar de dormitórios. Para a gente não morrer... Não morrer. Não ter problema com população. Até agora a gente não encontrou nenhuma facção inimiga, né? Não sei até onde isso é um problema. Eu acho que isso é até bom. Mata. Toma. Aqui é nosso. Aqui é meio que nosso. Conseguimos. Ganhamos XP. Vamos continuar curando esse cara aqui. Ele está em Outpost. Ele se cura mais. Você vem para cá, meu nobre. Vê se tem alguma coisa para esse lado aqui de cima que eu não olhei. Talvez tenha. Ele está unexplored no momento. Olha, chegou mais inimigo aqui, galera. Eu vou ser obrigado a destruir o portal. Cinco. Ó. Quebrei o portal. Pum. Aê. Pronto. Caramba, mano. Cara, é o seguinte, galera. O Chaplin vai levar cinco turnos. Esses caras aqui vão levar um pouco. Deixa eu ver. Order Unit. Vamos vim cá para cima. Oh, inimigo. Vamos ver o poder do Serra Elétrica? Vamos ver. Vamos ver, galera. Olha. Cinco pontos. Eles são até fortes. Eles são bem poderosos, esses caras aqui. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente upou de nível e pegou a Healing Surge com esse personagem aqui. Isso é bom demais. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar por aqui, beleza? Se vocês curtiram o vídeo, vocês comentem aí. Eu estou afim de trazer mais desse jogo para o canal. Eu gosto muito do gênero. Eu só não trago Civilization porque aquela porra é muito cara. Tem que comprar um monte de DLC para poder jogar o jogo. Mas, cara... Até que nós fizemos um começo bom aqui em Warhammer, né? Beleza. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.